E se for feio? O que importa é o que tem no bolso, certo? Não precisa de beleza Não, até porque você também não tem, né? A gente tá onde? Na Ficro, né? É, na Ficro Então Lugar de homem Rico Rico, rico Rico, homem rico E você tá atrás de quê? Dinheiro De dinheiro? E essa animação? Helena, é o seguinte Aqui é a chance da gente mudar de vida Enricar É claro Eu ia sair de carro pra quê? Você já vê, pô? Vê gente Pois é, aqui você vai, tá entendendo? Tá bom Vai ver Eu já achei, eu já achei Ah, pois vai atrás dele Um homem lindo, bonito e inteligente Cadê? Ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Todo mundo Moço, bonito, dos balão, vem aqui Oi Como é seu nome? Como é seu nome? É o Jardim Mãe, esse aqui tá bom, eu acho Tá Você ganha bem? Quero Quanto assim por meio, quanto? Quero Dá um bom dinheiro, hein? Só vendendo balão? Quero Sério? Quero Vou vender balão? É isso, Helena Mãe, mas ele Não importa não, Helena Ele tá Acha com essa mão Eu quero que ele é assim É a chance dele querer Que ele não tá vendo direito Não Não, você me acha feia Quero, Jardim Você quer casar com ela, seu Zé? Com ela, não Obrigado, obrigada Eu não quero Vamos embora Tchau, seu Zé Olha, forte Brasil É o que, forte? Forte? Eu pensei que era outra coisa Oi, galera, boa noite Posso falar com você? Como é seu nome? Ítalo Peraí, você é o dono aqui? É o dono? Não, então não interessa não Tá bom, larga de ser ruim, mulher Quem é o dono? Você é o dono? Pode vir aqui falar comigo agora Oi Você é o partido que eu tô procurando pra minha casa Como é seu nome? André Você é casado? Ficou prometido ali Bem feito Oi Oi Como é que você tá? Como é que você tá? É um papagaio? Oi Oi Como é que você tá? Como é que você tá? É um papagaio? Você tem quantos anos? Como é que você tá? Você tem pai? Pena, pedofilia é crime Mãe, tu vai dizer se ele tem pai? Não, mas o pai dele tem mãe Vai que ele seja separado Vamos procurar um menino Aqui Ei, quem é o dono daqui? Vixe Maria Mulher, vocês estão vendendo café? Feijão, farinha, arroz, rapadura, mel É uma negociação, sim Tem certeza que quando chegar lá, ninguém vai me cobrar? Não Não é porque assim, aeroporto é uns 5 reais Sim Aí a gente fica com medo Com medo, vai que vocês botam com a comida Vocês vão aproveitar agora, né? Vamos aproveitar logo isso Tomar bem muito, né? Tomar bem muito Oi Desculpa Eu quero caputinho A gente quer uma prova? Verdade Nós temos 3 sabores O classíquio, o chocolate e o light O light é feito de cachorro, é? Não Não é light? Essa foi boeta da popola sagrada Corta essa piada chata Cimente Cimente Oi Mizu É o que? Cimente Tá aqui Ó E fez a prova do vestibular Aí disse, nem eu sei Aí como é que um analfabeto de pai e mãe vai saber? Helena, deixa eu ensinar a coisa Se você não conseguir um marido, arranja primeiro no carrinho e comer, viu? O que? Sim, comer É, só ver, só ver Boa noite, galera Mulher, mulher, tava tonta, 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 beba Fazendo isso, o povo vai embora, Helena Quem é que é dono desse servicimento pré... É você o dono? Não É quem é o dono? Preste atenção O dono nunca diz que é dono Porque ele tem logo medo de quê? Cimente, forra, dinheiro, entendeu? Se ninguém quer ser dono, eu vou ser dono desse aqui, já, já Ó, e seja, ó, e é coisa encantada Você é casado? Sou Não quero mais Eu tenho medo de apanhar minha filha Aquele negócio de pular seca, pergunto Você tá, você tem pré-exposição Não, se ele tem como bancar duas mulheres Você tem como bancar duas mulheres? Que tem que me bancar duas mulheres Você tem que me bancar quatro mulheres? Você tem condições de bancar quatro mulheres? Tem, não Tem, além não, é, cimente, forte, misu, mais forte do estado Você tenta de mentir Você quer o quê aqui? Mentir Não, mas eu sou parceiro, ele é parceiro Ele é parceiro? Tá vendo como o mundo tá moderno? Nós dois parceiros, vamos embora Ah, desculpa, moço Por isso que ele não lhe quer, não lhe deu bola Desculpa, viu? Vai levar um bichinho desigraça Tô indo lá, tchau Mãe, pega o seu abestada Cuidado, você não quer, Helena Helena, cuidado, Helena A gente nunca pisou Não, Helena, é porque a gente não sabe como é Foi uma moto Ai, meu Deus do céu, Helena Vai matar o cão imunda Uma moto O que é que tem uma moto? Onde tem essas motos massa É porque tem gente que tem dinheiro Minha filha, você é burro Ah, pois vai lá, vai Devagarzinho Gostei Oi, gato da moto Ele não fala, ele acelera Ele é acelesada Oi Ele é só vendedor, procura o dono Ai, quem é o dono aqui? O que é? O que você quer? É porque eu sou bonita As pessoas querem desfrutado da minha beleza Vamos conversar, Almo? Vocês estão mostrando o que aqui? Tomate, cebola e coelho Pergunta o nome dele, o nome Converse o nome Vamos, Aldo Você não assiste novela, não? Você é leslada, é? Não, tu sabe Ai, meu Deus Vamos lá O que for? É só pra tirar onda, Cléo O menino teve medo, viu? Essa menina, tá vendo ela? Não Tá atrás, diga de quê? De quê? Adivinha Prefiro não comentar Ela quer um homem rico Mas ela quer estagiar num feio primeiro Pra ir pro rico Eu tentando investir na carreira dela E ela não deixa Eu quero ser modelo Ah, pois vai, desfile Ela não anda Ela desfila Quando chega Essa menina leva jeito pra modelo? Leva sim Não, diga que não Leva, mas ela é linda É não, é não É linda ela leva jeito pra modelo E a senhora, essa ramalina ótica ali Tem uma ótica aqui, não tem? É, mulher Quer acertar a gente que isso é bonita É, mulher É o fim dos tempos Helena, Helena Oi Não venha pra festa de pub não Minha filha, tô arranjando um gato aqui Helena, achei nosso alvo Encontrei Carlos Adams É da Globo Sério? É Globo Sou doida pra ser atriz Vamos lá Vamos lá Eu chego com Ela não anda Ela desfila Quando chega na rua Deu uma chave de braço, né? Oi, moço Oi Tudo bom? Boa noite Boa noite É, meu nome é Helena Helena, mulher Tudo bom Tá fazendo o que aqui? O mesmo que você Você tá entrevistado com o pessoal? Não, mas eu vou entrevistar daqui a pouco Que emissora é? Bom, eu trabalho na Cabo Gia Me leva, me leva E agora? É, e agora que eu vou casar com o Seba InterTV e tal Dinheiro, ele ganha dinheiro É verdade Moço, você é casado Seu penteado é lindo O quê? Pergunta se ele pode sustentar duas mulheres Você sustenta Ele não é não Se ele pode sustentar duas mulheres Eu acho que eu não posso sustentar nenhuma Porque pode, pode Você não quer Uma poesia pra ele, vai Lua, lua Que sai por debaixo da bananeira No dia que eu não te vejo Nem água posso beber Vou lá, vou fazer uma poesia Olha, tinha um coco E uma pedra E uma pedra Qual que rola? A pedra ou o coco? Acho que nenhum dos dois, né? Se você empurrar o coco cai Ah, foi uma piada Foi isso Foi uma piada É só foi boeta Dá pra o povo achar graças Beijo Você me mata de vergonha na frente Mãe Desculpa A chance da vida O homem disse que era só Quando ele disse assim Eu sou solteiro Foi por quê? Porque ele tava na sua Porque ele viu meu corpo E disse Eu quero Ele tava na sua Aí você fez o quê? Foi assim Você fez um castelo Bem lindo Aí rebalou bosta Pronto Mas eu arranjei comida O sororó é quente Esse homem aqui Ele pode até não ter dinheiro Mas ele tem negócio Que refresca Vamos conversar com ele Vamos lá, moço Oi Olá Sensual, sensual Boa noite Boa noite Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem Como é seu nome? Márcio 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 é de onde? Goiás Gosto gente de Goiás Um beijo pra Goiás E ele não tem nada Mas ele é o canal Pra sair pros cantor É Você é casado? Sou Não se importa Helena Dependendo da sensualidade Ele deixa a mulher Vá Você tem dinheiro Pra sustentar duas mulheres lindas? Seis Seis? Tenho não Tem não Vem aqui Oi mãe Helena Ela é sensualizada Não Helena sensualizar É assim Faça assim que ele cai Vamos lá Aí não olha penetrando Tá vendo? Sensualizei Eu tive uma ideia Helena Olha o nome desse daqui Xigma 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 É da Top Com Sabe quanto é um trator desse? É Dez mil Que dez mil? Ela é sensualizada Sua não Não Sua inteligência foi Você tá vendo isso aqui? Tô Isso custa Tá entendendo? Muito Muito zero Marca um camaro Marca um camaro Xita É Valeu Significa que o dono disso tem o que? Rapadura Mas Vamos dar estratégia Você vai Fazer a propaganda daqui primeiro Do bicho Sensual Aí ele vai ver e vai dizer Aí depois daqui ele vai ver e vai dizer Rapaz Eu tô afim naquela bichinha Faça a propaganda Ui galera Pra você que tá em casa sem fazer nada Você tem muito dinheiro pra gastar Você pensa O que eu vou gastar com esse dinheiro? Aqui A sua ideia Um trator pra você andar por aí Ó Subir nessa escada Você vai lançar um com elevador Esse negócio aqui Porque essa escada aqui foi feita só pra me sensualizar Né mãe? Tem seis rodas Ele E toca Tem uma música nele também Aqui na placa existe Peso operacional 15 1, 2, 3 Mil 15 mil O que é isso aqui? Ele é grosso também Tem um pneu grosso Você pode aqui ó Aí você ó Subir aqui Sobe na escada Você pode também andar o que? Nessas rodas Mas ela vai esmagar sua cabeça Ó ela é uma empresada de mão cheia Não é não, viu? Que bom cheia de pedra, Helena Toma cuidado não com aquelas pedras Porque aquelas pedras é perigosa Ou você não se encontraria Aí toma Comer alguma pedra daquela Eu fico até preocupada com você Você agora vai arrumar um homem? É verdade Você arruma? Vamos agora É assim mãe Helena, vem aqui Que é? Eu tava chamando ainda Helena, tá difícil o homem Tá Apoio, vamos arranjar a mulher E tá Tchau Transcrição Transcrição Legenda Adriana Zanotto